E no reencontro do Atlético com Luiz Felipe Scolari, um empate decepcionante. Afinal, qual foi a estratégia do Wesley Carvalho ao escalar Rômulo como titular na equipe atleticana? O que mudou no rubro negro do segundo para o primeiro tempo, ou do primeiro para o segundo tempo? Quem mandou bem, quem mandou mal? Tudo isso a partir de agora, aqui no De Olho no Jogo. Bom, logo de cara vou colocando aqui já os melhores momentos da partida, imagens cedidas aí pela rede CNT, porque foi um desenho muito claro no primeiro tempo. A escalação do Atlético, tendo o Rômulo como novidade, não casou com uma exigência do jogo, com uma característica que o jogo acabou pedindo. Qual que era a ideia do Wesley Carvalho? Se a gente for lembrar, no Atlético 2, Atlético Mineiro 1, o rubro negro na Libertadores da América, o primeiro duelo entre os times na temporada, o Atlético escala, o Paulo Turra escala o Rômulo aberto pelo lado esquerdo do campo ofensivo. Era o Pedrinho ali, ainda o lateral esquerdo atleticano na ocasião. E o Rômulo mais marcou do que jogou, embora ainda tenha conseguido participar de momentos importantes do ataque atleticano naquela ocasião, naquela partida. Deu até a assistência para o gol do Vitor Ró. Só que por que eu estou falando que não casou, essa estratégia não casou com o que o jogo pediu, sendo que, pô, contra esse mesmo rival, isso já deu certo? Porque o Luiz Felipe Scolari, ele inverteu o jogo do Atlético Mineiro. O Pavon, que muitas vezes joga aberto pelo lado direito, ele veio jogar aberto pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha com o Guilherme Arana. O Paulinho, que no posicionamento barra zero, o atacante aberto pelo lado direito, ele se aproximava do Hulk por dentro o tempo todo. Ou seja, o jogo no lado direito ofensivo do Atlético Mineiro não fluía. O Mariano pouco subia. Ou seja, o Rômulo não tinha quem marcar. Não tinha porque o Rômulo exercer essa função do quinto defensor atleticano, com o Esquivel ficando lateral barra zagueiro, e o Rômulo atacante barra lateral. O Rômulo estava completamente sem função. E, para piorar, o Atlético não fazia jogadas por ali, não colocava aquele setor para funcionar. Então, era um primeiro tempo em que o Atlético tinha um jogador completamente sem função. E, para piorar tudo isso que eu estou apontando, nem Arturo Vidal e nem Vitor Bueno têm características, têm força física para fazer esse movimento de acompanhar o Guilherme Arana. Essa dobradinha do galo Arana e Pavon foi o diferencial do primeiro tempo. E aí, essa corda estourava no Matos. Nem Arturo Vidal, nem Vitor Bueno têm característica, força física para acompanhar. Então, o que o Wesley poderia ter feito? Puxa o Eric mais para aquele setor, libera o Rômulo, e aí, ver se Vitor Bueno e o Vidal por dentro dariam algum tipo de resposta. Mas, não foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Atlético Mineiro deitou e rolou nas jogadas ali, envolvendo Arana, Pavon e o Pedrinho, muitas vezes, também se aproximava. Para a gente ter ideia, o Atlético, o Furacão, no primeiro tempo, ele teve duas finalizações perigosas, sendo um cabeceio do Thiago Heleno ali aos 30 minutos e uma finalização de longa distância do Vitor Bueno aos 34. Ou seja, muito pouco, mas muito pouco mesmo. Enquanto isso, o Galo colocou o goleiro Leolink para trabalhar, fez uma zero e o goleiro atleticano, mais uma vez, foi o grande nome da equipe na primeira etapa. No segundo tempo, muda bastante a característica da partida. Primeiro porque o Wesley saca, o Rômulo coloca o Coejo, dá vida ofensiva para o lado esquerdo atleticano. O Coejo entrou muito participativo no jogo, conseguiu dar vida ali para aquele setor. E a entrada do Zappelli na vaga do Arturo Vidal colocou um outro atleta para trabalhar, além do Vitor Bueno. O Vitor Bueno cresceu bastante na partida, mas muito por conta dessa dobradinha com o Zappelli. E aí, o ponto que, para mim, foi o mais determinante, se no primeiro tempo essa dobradinha Pavon e Arana foi o diferencial do Galo, pela vantagem, o Felipão segurou. O Atlético Mineiro parou de atacar por ali. Então, quem passou a exercer pressão naquele corredor foi o Atlético, que liberou o Mattson. Ficava o Esquivel sendo, mais uma vez, o terceiro zagueiro, com o Cacá, Thiago, Heleno e Esquivel. O Mattson tendo muita liberdade para apoiar. O Coejo tendo muita liberdade pelo lado esquerdo. E aí, por dentro, o Vitor Roque, municiado por Zappelli. E o Vitor Bueno, que é um segundo tempo de superioridade atleticana. O Galo conseguiu até tendo um, dois contra-ataques ali razoavelmente perigosos. Mas foi de um domínio do Atlético que chegou ao gol do empate com o Vitor Roque. Depois ainda teve o lance da expulsão ali do Fernandinho mais no fim do jogo. Aí o Galo, que é uma outra boa situação. Mas foi um jogo com esses recortes diferentes. Primeiro tempo, um domínio do Atlético Mineiro passando muito pelo lado esquerdo. E a escalação sem sentido do Atlético. No segundo tempo, o Atlético cresce com umas alterações. O Galo, no jeito do Felipe Scolari, tenta mudar a característica do jogo, valorizar mais a vantagem para contra-atacar. E aí, no fim, acabou um a um. Resultado que eu, particularmente, considero ruim para ambos. O Felipe ainda tem apenas três vitórias no comando do Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Atlético Paranaense, o Furacão, não consegue decolar nesse campeonato brasileiro. E agora o foco está único e exclusivamente no Brasileirão. Não tem mais Copa, não tem questão de calendário. É o time que não está conseguindo decolar. Mais uma vez, a gente está falando dos últimos jogos do Atlético em, pelo menos, quatro empates decepcionantes. Contra o Santos, na Vila Belmiro, cedeu o empate no finalzinho. Contra o Goiás, na vigésima rodada, o Atlético abriu uma zero. Era superior, cedeu o empate. Contra o Fluminense, é verdade, ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, mas jogo em casa. Contra o adversário, 100% reserva. E agora contra o Atlético Mineiro. Se a gente computar aí que tivessem, sei lá, tirando o Fluminense, como teve esse fator de ficar com um jogador a menos, os outros seis pontos foram desperdiçados. O Atlético, com seis pontos a mais, estaria brigando ali pela vice-liderança do campeonato brasileiro. Essa vaga na Libertadores da América tem que ser tratada como obrigação. E direto para a fase de grupos. Não pode se contentar com fase preliminar da Libertadores. A questão do calendário mudou toda a responsabilidade atleticana. E por que isso tem que ser encarada como uma obrigação? Porque vai impactar no orçamento, vai impactar na ambição do clube no ano do centenário. Todo mundo sabe qual é o sonho do presidente Mário Celso Petralha, todo mundo sabe qual é o sonho, qual é a obsessão de todo atleticano. Então, por isso, o Atlético não pode se contentar apenas com um tempo bom, um ponto conquistado dentro de casa, contra uma equipe que, embora tenha mais elenco, embora tenha mais investimento, está atrás dele no campeonato brasileiro. Mas, agora quero saber de vocês. Como que vocês analisaram Atlético 1, Atlético Mineiro também 1? Concordam com a minha leitura que não fez sentido algum nessa escalação do Rômulo com o desenho da partida? Quem mandou bem? Quem mandou mal na visão de vocês? E, como avaliam, essa briga do Atlético é por uma vaga na Libertadores da América e, se confiam, o Atlético chegará à principal competição continental do ano do centenário direto na fase de grupos. Comentem livremente aqui na caixa de comentários e, por favor, se inscrevam aqui no De Olho no Jogo. A meta do canal é chegar a 10 mil inscritos ainda durante essa temporada. Estamos nos aproximando de 8.500. Esse objetivo sendo alcançado, sorteio de camisa do Furacão, sorteio de camisa do Coxa, sorteio de camisa do Paraná Clube, os assuntos que acabam dominando aqui o De Olho no Jogo. Para fechar, pegue o seu celular, faça a leitura desse QR Code aqui no ângulo superior para você ter acesso ao site da kto.com, principal casa de apostas do Brasil. Ao se registrar na kto.com, use o cupom DE OLHO. Tudo junto, tudo maiúsculo, você vai ganhar 20% de bônus para brincar, para se divertir na kto.com, principal casa de apostas do Brasil. Nessa semana, teremos conteúdo sobre o Samaris Volante Grego que chegou já ao Coritiba e também vamos falar um pouco dos selecionáveis, do Atlético, o que o Furacão precisa melhorar para essa sequência de Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e até mais.